É, galera, eu estou um pouco bravo, tá? Eu não queria falar nada, mas eu estou muito bravo. E eu vou cismar de jogar esse torneio global tiltado. É só que antes de jogar o torneio global, eu vou fazer uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você. Sabe o que você pode fazer? Pega na cabeça do mel. Entendeu? É isso, meu. Vamos lá, vamos que vamos. Torneio global, Zedra. Não, não vou jogar torneio global, não, mano. Não vou jogar torneio global, não. Trolei! Vou jogar assim, vou jogar. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? O bom aqui do torneio global é que é balanceado, né? Então esse meu deck aqui está muito forte no torneio global. Essa Season, ai papai. Tadinho dele, né? Vou tomar 2 hit. Troncada, né? Troncada diferenciada pra gente não perder muito dano. Ah, não, véi. Ah, não, ele não fez isso. Vamos, tropinha. Vamos, tropinha. É, meu consagrado. Perdeu a torre. Já se entrega, já. Já entrega essa torre aí. Essa torre bosta. Beleza. Conseguimos levar a torre dele. Isso aqui foi bom demais. Rapaz, eu tô falando que esse deck tá bom, tá o pepino do grosso, mano. Ai, Nick, apelão. Pior que eu tô com raiva, né? Botar esse boa aqui. Será que ele vai gastar o foguetão dele? Não vai, né? É, papai. É isso. Ó, vamos botar o mago aqui pra ver se ele vai colocar um foguetão, né? Porque o cara é doido. Ah, agora dei valor pro foguetão dele. Se botar foguetão, tá sagaz, mano. Dei muito valor no foguetão dele. Só que agora o ciclo tá pra mim, né? É isso, ó. Vai jogar foguetão? Vai desistir, na verdade, né? Franguinho. Nossa, quase eu levo a outra torre ainda. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Bora. Bora, eu preciso. Eu preciso tacar ali. É isso, tropa. É disso que eu tô falando, mano. Vamos pra cima. É isso. Beleza. Já levei aquela torre dele? Não. Ainda falta muito. 370. 72. Que isso? Foi nerfado, mano. Ele já tá com o golem na mão, tá ligado? Foi o seguinte. Vou botar a X-Bow lá atrás. Mano, eu vou jogar pra defesa agora, tá ligado? Vamos lá. Quero ver tu botar a gole agora de novo, ó. Bota a gole. Vamos lá. Vamos lá. Não. Esse foi meu fim, mano. Esse foi meu fim, velho. Meu Deus. É isso. É isso, caraca. Toma. 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 Toma, seu gostoso. Vai. Toma. Toma. Toma, seu gostoso. Vai. Uhul. Nick, olha meu deck 15 barra 0. Mano, hoje eu quero jogar com esse deck pra treinar. Beleza, Miranda? Eu acho que esse deck tá muito top, mano. Será que a gente vai conseguir bater 12 barra 0 com esse deck? Eu acredito que sim, viu? Ah, mano. Eu não vou nem fazer nada, viu? Eu odeio quando o cara começa com esses troços aqui, mano. Que eu não consigo fazer nada pra defender. Que eu não consigo fazer nada. Quem bota gigante real com fúria? Me diz. Me diz quem bota gigante real com fúria. Me fala. Me fala. Só queria saber quem é o animal. Meu Deus. Perdi minha torre. Perdi minha torre. Quem é? Mano, o cara botou fúria nesse espírito, mano. O cara botou fúria nesse espírito, mano. Ah! 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 Errei o foguetão, mano. Não errei. Nossa, você tá muito bom, mano. Graças do inferno, velho. Deixa eu contar, mano. Deixa eu contar. Se eu pudesse fazer uma coisa com ele, eu fazaria. Sabe o que eu iria fazer? Eu iria pegar o pai dele. Depois a tia dele. A prima dele também. Ah! A mãe dele, se ele quisesse. Vamos trunchar, gente. Mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que deck é esse, mano? Que deck é esse, cara? O cara tá fúria. Ele é xí, velho. Isso tá seco. Tá grosso, velho. Mano, esse deck meu é bom. Só peguei um deck counter, mano. X-Bow, toma pau desse deck aí. Ah, cara. Eu tô puto. Eu perdi meu celular. Perdi a porra toda, velho. Sabe? Eu entrei na água sem querer, sabe? Eu tava com o celular. Eu tava com mil e pouco de dinheiro e tal. Porra, mano. Perdi meu celular. Perdi meu rádio. Perdi tudo, cara. Eu tô sem grana nenhuma, mano. Tô fazendo entrega aqui. Depois eu te dou uma moral lá. Eu perdi a porra. Eu perdi a porra! Eu nem vim! Vai, vou tomar três coroas também, né? Vai, vai, vai. Bicha! Velho, eu tava prestando atenção no áudio do Molizani. Eu não vi, mano. Eu tava jogando carta tipo... Eu sou mongoloide. Mano, o cara não me perdoa, mano. Ah, você quer ganhar? Então ganha, vai. 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 Tô chutado, mano. Eu tô chutado. Eu tô chutado. Eu tô brabo, mano. Eu tô holz. E aí Eu tô chutado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto